E aí, vocês conhecem essa produtinha? Assista até o final do vídeo e falarei um pouco mais sobre ela. Olá, meu nome é Francisco Laniel e seja bem-vindo ao canal do Ecosítio São Francisco. Atualmente morando em Moscato, estou em momentos de transição para o campo. Então, longe do sítio há alguns dias que se poderia gravar conteúdo em Loco, ou seja, no sítio, eu pensei em fazer esse vídeo para não perder contato com vocês. Mas o que gravar estando fora do sítio? Foi aí que passando pela Praça Esporte, que tinha umas partes, encontrei na calçada essas sementes. De repente olhei para o alto e ali estava um pé de pitomba. Uma pena que não tinha mais estudos e por não ter pensado na hora em fazer o registro da ploda para vocês. A pitomba me faz lembrar, lá da minha infância, na roça dos meus avós. Roça essa que já mostrei aqui no canal em vários vídeos. Lembrança essa quando eu, meu irmão, alguns primos e amigos saímos para pescar. Pagou a seu Antônio Ramos, onde tinha muitas pitombeiras. Ah, se você não for inscrito, inscreva-se em nosso canal, nesse botão logo abaixo do vídeo. Ative o sininho e em seguida clique em todos para receber nossas notificações toda vez que postarmos um conteúdo novo. Curta e compartilhe com amigos e familiares todos os nossos vídeos. Mais tarde precisei na rua fazer algumas compras. E em frente ao supermercado que fui, tinha um osso com um carrinho no qual vendia algumas frutas. Lá tinha pequi, temperos e produtos diversos. Tinha também uma caixa com um monte de pitombas. Daí resolvi comprar algumas, para tentar fazer algumas mudinhas e levá-las para o ecossítio São Francisco. Ah, muitos de vocês, talvez não conheçam a pitomba e devem estar perguntando, que frutinha é essa? Deixe aqui nos comentários, se conhece a pitomba ou se alguma vez já provaram dessa frutinha. A pitomba é o fruto da pitombeira, a talísia esculenta. Água presente desde a região amazônica até a mata atlântica, do nordeste do Brasil ao Rio de Janeiro, que chega até 12 metros de altura. Seus frutos são comestíveis, saborosos e muito consumidos tanto pelo homem como pela fauna. E se dá no pé entre os meses de janeiro e abril, às vezes até maio ou junho, dependente do clima. A pitomba possui geralmente de uma a dois caroços, revestidos por uma camada fina e suculenta, adocicada e um pouco ácida. Quando madura, a fruta pode ser de cor laranja, em média clara com 3 centímetros. É muito importante para o nosso canal que se inscreva, curta, comente e compartilhe os nossos vídeos. Assim, o YouTube vai entender que nossos vídeos é um conteúdo que possa interessar a mais pessoas, e assim indicando os nossos vídeos e fortalecendo o nosso canal. E aí, posso contar com a ajuda de vocês? Essa é a frutinha. Como eu disse, ela é de cor aranjada, podendo chegar até 3 centímetros, o fruto. Possui de 1 a 2 caroços. Essa aqui eu creio que tem 2 caroços. Vou partilas para ver. Essa é uma de 1, essa de 2. Geralmente se corta com a faca ou vai no dente mesmo. Essa é a de 1 caroço. Vamos ver se a outra tem mais de 1 caroço. E como eu disse, essa é com 2 caroços. Ela tem uma polpa, e ela parece um polpo, com a lixia. Inclusive, tentando enganar as pessoas, vejo alguns vendedores do mercado livre colocando ela como lixia branca. Mas é uma fruta totalmente diferente, apesar de ser da mesma família. A pitomba, ela tem alguns benefícios à saúde. É uma fruta oxidante. Então, ela é um pouco benéfica à saúde. Infelizmente, é uma frutinha que ainda a gente não vê, é produção comercial. Geralmente, no Nordeste, se produz mais dessa frutinha. E uma reportagem, inclusive, que tem um produtor no Nordeste querendo produzir ela em larga escala, para produzir de cor e doce. Mas, creio eu, que tem que ser uma produção muito grande, devido à quantidade pequena de polpa nessa frutinha. Inclusive, é até um pouco difícil de estar chupando ela. A gente arrói ela, o caroço, para tentar ensaiar o máximo dessa polpinha branca. Espero conseguir produzir as mudas, para que no futuro possa colher muitos frutos. Bem como alimentar toda a nossa fauna no ecocídio de São Francisco. Principalmente, as aves. Finalizamos mais um vídeo e o meu muito obrigado. Agradeço a todos que esperaram deu o fim. E espero que tenham gostado. A vocês, um abraço fraterno de todo o ecocídio de São Francisco. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.